O meu nome é Yuri Anderson Souza Pereira, eu sou meliponicultor e comerciante de mel de apelidrativa do Pará. Eu sou o Dutra, produtor rural, engenheiro agrônomo. Eu sou Erika Lindbergh, da Amazon Flora. Eu me chamo Valber Melo, sou psicultor. Meu nome é André Quirro, eu sou engenheiro agrônomo. Sou Eulina Duarte, eu sou produtor agrícola. Meu nome é Olavo Acatauaçu Teixeira, sou produtor rural. Sou o Fábio, agrônomo do Grupo Tonheiro, da Fazenda Lima, em Capitão Poço Pará. Meu nome é Jean, sou filho dos proprietários. Sou Gilmar Ferreira Duta, morador do assentamento P.A. Agrícola 2002, povoado Pindoval. Sou Assis Santos, agricultor familiar. Meu nome é Carlos Augusto Tonga, sou produtor de leite. Meu nome é Tamila Miquilini, eu sou proprietária de um ponto de processamento de açaí em Belém. Meu nome aqui é Francisco, moro aqui na comunidade de Guajará, município de São Caetano. Meu nome é Gorete, sou agricultora, moro no município de Novo Repartimento. Meu nome é Valfi Ribeiro, sou chefe de cozinha. Meu nome é Manuel Lopes, sou da Copa Marajó. Sou Alberto Opata, estou diretor-presidente da cooperativa agrícola Mística Meia Azul. Sou Alberto Opata, estou diretor-presidente da cooperativa agrícola Mística Meia Azul.